Música Hoje eu vim dar uma caminhada aqui nesse mato aqui, que é um milharal aí Hoje vamos grudar no meio desse matinho aí, onde eu tive aqui antes de tardezinho Tive uns rastros de coati, ele pula de lá assim, tem uns rastros lá, um milharal Também achei um veado e bastante jacu, que agora está na época de milho Eles devem estar tudo bem gordo, sai a máquina aí, o tigrão já está no meio do mato já Tamo vendo se conseguem machar os coati, eles não estão nas ninheiras, em cima tem umas ninheiras ali ó Vamos ver se eu não consegui me enxergar esses coati aí no meio desse mato hoje E carregar um frito pra casa, que aqui eles devem estar gordo, gordo, gordo Tem muito milho, muito milho, e tem peso de fuçada deles aqui, peso O tigrão velho está bem louco Também com esse monte de coati que tem aqui, um monte de bicho Alguma coisa eu não vou ter que pegar hoje, até agora não consegui me pegar nada pro café ainda Mas vamos ver se consegui me pegar alguma coisa hoje Embaixo da ninheira deles ó, está tudo cheio de fezes deles, olha esse ninheiro ali Mas até agora não, não vemos nenhum movimento ainda dessas bichas Aqui podemos ver uma lavoura que foi devastada Devastada não, mas Está sendo devagarinho devastada pelos coati Olha como vocês podem ver Agora vou mostrar aqui pra vocês As forçadas deles aí ó Isso aqui dá um prejuízo muito grande E aqui, como vocês podem ver É o trio deles Está bem certinho entre os jovens deles Ali tem uma espiga Ali tem mais umas ali ó Vamos ver se vai focar aí ó Tem mais umas aí no meio do mato E eles vão pra aí Aqui o coati tem se mostrado Tem se mostrado valente aqui no meio desse meio aí No meio desse meio aral aqui ó Eu não achei nenhum bicho grande ainda pra me derrubar Mas eu já vou deixar Pelo menos a comida garantida já né Peguei essas espigas aqui agora Vou assar no espeto A hora que tiver A hora que eu estiver com fome Aí está a máquina aí Já fizemos toda uma volta nessa lavoura aí Mas não achamos nada ainda Eu vou continuar fazendo uma volta aqui agora pra ver Se conseguimos abater algum bicho grande Lá está o tigre E bem ali Bem ali ó Está o meu ratão E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí agora E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí E eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse ratão aí Então tá aí o nosso famoso ratão Dei dois tiros aqui ó Na cabeça dele Tem um Dois palmos até a ponta ali Tá bem gordo Os dentes aí E isso tem aqui uma parada aqui pra nossos açude aqui Que ele acaba fazendo a casa dele e acaba furando a taipa Aqui Furando essa taipa aqui do açude E acaba estourando, arrebentando o açude E aí E no água fora Conseguimos abater um Tem mais outro aí no meio aí Que nós vamos dar uma procurada agora E depois vamos pegar esse mato aí pra baixo E vamos descer até lá embaixo lá Até o final desse mato aí Eu acho que eu vou ter que entrar na água uma vez Aí ele já tem mais um ali ó Rega tigre O ratão acabou de pegar mais um Tem mais outro lá no meio do açude lá Que ainda tá vivo Esse que ele pegou agora Tá até Morrendo já Deu tigre, sai daí Que tal hein Uma furninha de tatu Recém-cavocada Esse daqui é o famoso ciscado Ciscado de Jacu E aí ele tá nossa salvação ali na frente E aí E aí E aí E aqui vai ser meu café, a água que eu peguei lá na sangue, uma velha com a moto e um pão, vou pegar a máquina aí, o tigrão tá lá no meio da massa agora, bem louco. Aí tá minha coleção de chumbinho, dá pra ver que tem chumbinho de tudo, quanta gente, tudo que é tamanho, variedades, sentiu o faro de alguma coisa. Aqui foi que eu acabei de encontrar, rastro de capivara novinha. Nesse vídeo então, com esse lindo pôr do sol, temos que subir no cerro agora, conseguimos pegar só aqueles dois ratão, e mais nenhum bicho grande mais. Hoje foi pra cansar, ainda enchi os pés d'água, o tigrão começou a coar lá no meio do matagal lá e tinha uma sanga, e aí eu tive que cruzar aquela sanga pra ver se conseguia ver o que que ele tava coando. Aí fui lá ver, era uma funa de um ratão, mas não teve como nós pegar ele também. Não adiantou de muita coisa ter ido lá e ter enchido as minhas botas d'água. Agora fica pesado pra caminhar. Mas é isso aí então, se gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever, que já me ajuda bastante já no canal. Agora sempre quando eu puder, eu vou estar trazendo vídeo. Antes eu postava vídeo mais, assim, uma vez por mês, agora eu vi que tá tendo andamento, e eu vou começar a postar vídeo mais seguido agora, tá? É isso aí então, forte abraço a todos aí, e não se esqueça, comente também, né? Comente alguma coisa aí que você quiser comentar, comenta aí e compartilha. É isso aí então, forte abraço, fica com Deus.